Dev-me a dope, dev-me a dope, dev-me a dope, dev-me a dope Traga umas flores pras mortes no camarim Os pendiques, os hits, essas putiques Chiques, não resistem aos clipes Repitem, fingem não estar o rei Emícies morrem nos bits, retriques sem quentes Mas nunca dizem, se afligem com vites Clique, repite, play As caixas balançam com os campos que não se avançam Estampam nunca descansam e alunos os cantos que dançam assim Me elevando aos corpos, os otatos ficam bem cacos Sou chato, não convidado, atato e grato, terror sem fim Um livro absurdo pra louças, pratos, bifudos Nas bocas, partos turbudos e muitas vozes dos cantos Isso é, rapadura e laudes pré-catem caras de fraude Seus lares vão pelos ares familiares, digam adeus Suas escondas dociagem, escassas que sabem Rapadura e laudes, ninguém chegou, ninguém sabe Isso é mensagem, rapadura e laudes, o terror Ei, 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 o terror Ei, 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 o terror Ei, 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 o terror Isso é mensagem, pessoal Ocorro Seu isso é mensagem... Seuyan O fino No Seu Do Novas rítmicas, artísticas, líquidas, vaguniligas, típicas, homens fundamentais Aplausos, lenças, intensas, extensas, extensas